Bola e Mini Messi, já deu o toque no juiz, ele debatou o juiz, eita rapazou, tocou, eita danado, dois contra um agora, já vai a dupla de Mini Messi, levou pra direita, deu o carrinho, José Arthur, Mini Messi já pegou a bola, continua com a dupla, Arthur e Mini Messi, Arthur já leva a bola, já solta em Mini Messi, eita, agora ele não manda a mano com o Mini Neymar, aí ele se garante, preferiu tocar, Arthur continua com a bola, tá em jogo, por cima na trave, Mini Messi, quase que era um golaço, amigo, Arthur, vai mais uma, a dupla Mini Messi e Arthur, eita, errou o passe Arthur, errou o passe, tá com o José Arthur, já tocou em Mini Neymar, voltou,